Música Hoje eu tenho a honra de dar as boas-vindas para um parceiro muito especial. Esse parceiro já está no mercado desde 1979, grupo formado por Leomar Bartes, em Camacuã. Eu estou aqui na primeira loja Bartes de Porto Alegre, na Quintino Bocaiúva. Estou com um dos diretores da loja Bartes, Fabrício Bartes. Fabrício, é um super prazer te receber aqui. É uma honra para nós estarmos aqui na Bartes, uma loja que é tão diferenciada, em imóveis planejados. Eu queria que tu me falasse um pouquinho da história da marca. Primeiramente, é um prazer, Carmen, a gente estar participando do teu programa. É uma honra para a gente também. E estamos chegando em Porto Alegre, começando com o pé direito. Pois é, entraram pela porta da frente, não é aqui na Quintino. Gente, vocês não têm noção o que é essa loja de linda. A loja é linda de morrer. Desde a entrada, ela é um grande convite, não é, Fabrício? É, a loja que é a fábrica, nós já estamos no mercado, o grupo D79, né, como tu bem falasse. Leomar Bartes é o teu pai, não é? Meu pai. Nós, eu e meus irmãos, já trabalhamos sempre juntos, na família, enfim, com ele. Em 96, como já temos o hotel D79, em Camacuã, em 96, para fazer móveis para o hotel, criamos a marcenaria Bartes, lá em Camacuã. E o negócio foi evoluindo, né, a família foi crescendo também, e fomos botando força nesse trabalho, o que deu super certo. Então tudo começou para ambientar o hotel? Sim, para fazer 12 quartos para o hotel. Que bacana, hein? E se tornou de uma excelente qualidade, serviço prestado lá na região. Começamos a vender não só para o hotel, mas também para a cidade toda, e região toda. Então o negócio foi crescendo, foi tomando corpo, e hoje estamos aí no sul e sudeste com a marca Bartes, já. Que bacana, sul e sudeste? Sul e sudeste, em 36 pontos de vendas, em todos os estados do sul e do sudeste. E daí são lojas franqueadas, Fabrício? São franqueadas. Com exceção dessa aqui. É, hoje lojas próprias da marca Bartes, nós temos hoje em Camacuã, aqui em Porto Alegre e em Guaíba. Depois temos em Canoas, em Pelotas, Rio Grande, São Paulo, em Juiz de Fora, em Curitiba, no Rio de Janeiro. E agora resolveram vir para Porto Alegre, né? Para Porto Alegre porque nós ansiávamos de ter uma loja que refletisse o conceito da marca, que é um produto de muito boa qualidade, muito bom gosto. Então essa loja tem essa proposta de ser uma loja conceito, de ter esse ambiente de casa, que vocês podem ver aqui. E poder demonstrar todo o nosso potencial de fabricação, né? De decoração. Pois é, para quem entrar aqui na Bartes, para quem vier visitar a Bartes, vai perceber uma loja muito diferente de outras lojas de planejados, não é? Essa foi a sensação que eu tive, Fabrício, quando eu entrei aqui. Porque eu vi uma loja... Quando tu pensa no planejado, tu pensa em coisas muito frias, não é? Aquela decoração muito fria. E eu cheguei aqui e encontrei uma loja extremamente aconchegante, requintada, elegante, não é? Porque a gente acaba pensando no planejado para jovens casais, não é? E aqui não. Gente, vocês não têm noção que é essa cozinha que está atrás de mim, não é? Eu acho que é o desejo de qualquer mulher ou qualquer homem que hoje também cozinha, não é? É verdade. Hoje está, digamos, quase praticamente meio a meio. Principalmente quando se fala em cozinha gourmet, quando se fala em cozinhar para os amigos, não é aquela cozinha para se alimentar no dia a dia. Então a cozinha hoje é o espaço para receber os amigos em casa, o espaço para confraternizar, para cozinhar, para degustar um vinho, enfim. Então essa cozinha aqui está fazendo um sucesso absoluto. Não, porque ela é maravilhosa que passa, não é? E essa cozinha foi somente o projeto da Fernanda, não é? E aqui na loja nós tivemos desde o início dela a parceria do Rogério e Link Figueira, não é? Para fugir do padrão de imóvel planejado geral, principalmente aqui na Quintino Boca e Link. E é muito nítido isso, quando a gente entra na loja, é visível isso. Tu sente que mesmo uma pessoa que tenha uma casa mais clássica ou que já tenha sua casa há muitos anos e que queira colocar um planejado dentro de casa, ela não vai ter aquela cara assim de planejado, como todo mundo fala. E hoje nós temos uma equipe que está muito bem preparada, muito bem treinada e com bastante experiência no mercado, desde a nossa montagem, os projetos aqui do pessoal aqui na loja, a nossa assessoria, para que desde o projeto até a entrega, o pós-venda, já seja todo de acordo com esse bom gosto também. A gente presta esse serviço também, não só de ver, vamos fazer a venda e que a pessoa já fiz, já entreguei para ela. Ela esqueceu, né? Não, ela tem que estar feliz com o móvel dela. O móvel dela tem que ser um sonho e não um pesadelo, né? Então hoje, como nós somos uma loja diretamente da fábrica, temos todo o aparato de entrega direto com caminhões da fábrica. O nosso financiamento, ou seja, o crediário nosso, é direto com a fábrica, a negociação é muito fácil, muito tranquila. Pois é, eu ia te perguntar, como é que funciona? Por exemplo, chega aqui um casal que quer fazer a sua casa com os móveis de vocês. Vocês têm projetistas? Como é que funciona até a hora da entrega? Nós temos já, a gente marca já um horário para fazer a primeira entrevista, para ver qual a necessidade desse projeto, né? Quais os gostos desse casal, por exemplo? Claro. Para que o projeto fique o mais próximo da necessidade do que ele idealiza. Então nós marcamos o horário, conferimos todas as medidas, programamos a montagem, a entrega, depois de fechar o negócio. E temos toda a garantia direto de fábrica, de 5 anos de garantia, que é assegurada por contrato com a fábrica. Então o cliente pode ter essa segurança de que vai receber, de que vai dormir tranquilo, que não vai ter dor de cabeça. Recebeu um produto top, não é? É, hoje, inclusive, assim, o nosso produto está sendo muito bem comentado pelo público especializado, né? Os arquitetos que estão vindo aqui na loja, né? Dos cadernos de decoração aqui do estado, enfim. Ele está sendo muito bem recebido no mercado. E ontem, né? Nós fizemos, eu e a Fernanda, voltando de São Paulo, né? Nós tivemos um roteiro de visitas e fomos muito bem agraciados lá com uma venda que comemoramos muito lá, que é uma barbershop, um novo negócio do Caio Castro. Que bacana! Então, a partir agora do dia 1º de novembro, vocês já vão ver aí nas redes sociais... Nós queremos estar aqui também, né? É, que o Caio Castro está com o produto Bartz dentro do seu negócio. Que bacana! Parabéns! Não, e eles merecem, porque realmente o produto é maravilhoso. Vocês têm também muitos acabamentos, não é? Sim, temos na parte de MDF mais de 20 cores de MDF. Na parte de álcool texturizados ou com alto brilho. Na parte de lacas, a gente tem uma infinidade de dezenas de cores de lacas. Vidros e combinações de vidros, perfis de alumínio, para ambientar a sua casa do jeito que você prefere. Se quer tons mais sóbrios, tons mais coloridos. Temos uma combinação de mais de uma centena de combinações de cores de vidro e puxadores. Nem consigo não entender a expectativa do cliente, não é? Ah, com certeza, com certeza. Hoje a gente até, quando vai fechar um negócio, eu digo assim, São tantas opções que a gente acaba não... difícil de decidir. Mas a gente tem certeza que acaba conseguindo chegar bem no que o cliente precisa. Não, disso a gente não tem a menor dúvida. Porque, assim, desde a primeira vez que eu entrei aqui na Bartz, foi amor à primeira vista. Porque vocês sabem o quanto a gente é muito cuidadoso na hora de indicar aqui os parceiros no nosso programa. Porque tem que ser um trabalho bacana, porque afinal nós estamos avalizando, não é, Fabrício? Claro, com certeza. E eu quero te dizer, então, que eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Hoje nós fizemos uma apresentação para vocês, mas a partir da semana que vem, vocês já vão começar a conhecer muito mais o produto da Bartz. Nós vamos também fazer matérias com a Fernanda, que fez vários ambientes aqui. Com o Rogério, não é? Com outros arquitetos. Com os convidados. E vocês vão conhecer todo o produto Bartz. E Bartz a gente pode fazer toda a casa com ele, não é? Toda a casa, ambientes corporativos, lojas, consultórios. O nosso produto se adapta a qualquer necessidade que o cliente precisar. É isso aí, vocês vão comprovar isso aqui. A Bartz fica na Quintino Bocaiuva, do ladinho da Essenza, não é? Isso aqui na Quintino Bocaiuva é 1010, o número aqui é bem fácil. 1010, muito fácil, já decorei, porque a gente tem que decorar tantos números, sabe? Isso no meu caso, mas aqui já está decoradinho. Quintino Bocaiuva, 1010, com estacionamento, vale uma visita, porque a loja é maravilhosa. E você que está pensando em fazer algum móvel novo para a sua casa, ou então está fazendo o seu apartamento novo, sua residência nova, tem que dar uma passada aqui. Porque a loja simplesmente é incrível, o produto é maravilhoso. E comprometimento a tudo aqui, né? Com certeza, e podemos garantir também que temos um, além da loja ser linda, nós temos um excelente preço de mercado. A gente já tem uma pesquisa que não adianta nos meses, nos períodos atuais que estamos convivendo no país, também precisamos pensar muito bem nisso, no nosso bolso. Então, quando lançamos um produto, colocamos em linha lá na fábrica, pensamos muito bem nisso também, né? Para que não saia do orçamento, principalmente de um casal jovem que está começando a vida, não tem condições, a maioria, muitas vezes de despender de um investimento muito alto. Então a gente pensa muito nisso também. E claro, todo o carinho que nós já vimos de atendimento, de formação hoteleira, ou seja, de receber bem o cliente aqui. Claro, é isso aí, gente. Semana que vem, é claro, que o Feminíssima Casa e Lazer está aqui na BATS, na Quintino Bocaiúva, 1010. Muito obrigada, Fabrício, e até semana que vem, não é? Até semana que vem.